Saúde, amada igreja, capaço do Senhor Jesus, amém? Vou estar lendo aqui em Romanos, lendo não, fazendo uma citação aqui em Romanos 8, 28, que diz o seguinte, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, como a irmã Néxina acabou de dizer, do hino que ela acabou de cantar, sobre as provações, as bênçãos, principalmente as provações que a gente encontra nesse mundo. Muitas pessoas, muitos irmãos passam por provações, e a gente não sabe qual é o motivo dessa provação. Muitas pessoas pensam em desistir, coisas que não é fácil, mas Deus não dá um fardo se você não é capaz de carregar. Ele sabe que você é capaz de superar todas as adversidades que se encontram na sua vida, todos os obstáculos que Deus colocar na sua vida era para melhor edificar, para nos edificar. porque está escrito aqui também em Mateus, quando a gente encontrar esses obstáculos, está escrito em Mateus 6, 6, que diz o seguinte, Então, irmãos, quando passar por dificuldades, lutas, provações, não reclama para o vizinho, ou até mesmo para o seu irmão, porque alguns não podem entender o que você está passando naquele momento. Entra no teu quarto, ora, busca a Deus, que é a melhor coisa que você faz, que Ele vai te recompensar. E eu agradeço a oportunidade.